Olá, professora Flávia, tudo bem? Meu nome é João, eu falo aqui da cidade de Manaus, Amazonas, e tenho 27 anos. Nesse desafio eu consegui prospectar dois clientes, que um já é um conhecido, uma pessoa conhecida na parte de software, e o segundo foi por indicação. No caso, eu falei para um amigo que trabalha com licitação, eu falei para ele que eu estava fazendo o curso do analista máster de licitação da Flávia Viana, do Viana Consultores, e aí ele falou para o superior dele, superior dele lá na empresa, e ela me indicou para um parceiro lá da parte de materiais hospitalares. Então foram duas empresas que eu consegui prospectar. No Mutante Total, eu consegui somente com uma empresa, a gente conseguiu em dispensa eletrônica o valor total de R$ 59.709,00. E de comissão, para mim, ficou com o acordado R$ 12.500,00. Com o outro cliente, a gente participou de um pregão no valor de R$ 3.500.000,00. No entanto, a gente percebeu que ele estava direcionado, e aí nós entramos com uma denúncia no TCE, no órgão competente. A dificuldade antes de iniciar foi que, como eu não tenho curso de Direito, e aí a professora Flávia ensina muita parte do Direito Administrativo, eu pensava que ele não ia conseguir entender, não ia conseguir absorver o conhecimento. Mas aí o curso é dado de forma muito, muito, simples, e aí a gente consegue ter a ciência, o entendimento do conteúdo que é passado. Hoje, eu me sinto apto a poder ler e entender as legislações da parte de licitações, contratos, e também da nova lei de licitações. Com essa conquista, eu me sinto capaz de poder prospectar novos clientes e poder participar de uma licitação sem medo, sem medo de ser inabilitado, sem medo de ser desclassificado, porque o analista master, ele consegue ter o conhecimento de toda a parte interna e externa da licitação.